Não dá não. FIM A CETO EXPURGATION! Não, não... Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e... Hoje eu tô trazendo o... Ok. Vai soar um pouco estranho e vai precisar de um pouco de explicação, mas... Eu tô trazendo um mod contra um cubo não texturizado do... Esse é o mod, não tem como explicar melhor. Mas pra quem não sabe, Blender é um programa de modelagem em edição 3D. Onde você faz o modelinho 3D dos jogos e das coisas que você gosta. Provavelmente desenho também. E quando tu abre o programa, a primeira coisa que tu vê é um cubo. E fizeram um mod de Friday Night Funkin' de um cubo do Blender. Mas vamos pro mod, família. Não se esquece, se você gostou do vídeo, dá like, se inscrever. Olha pro gráfico... Abre a descrição e vê todos esses links maravilhosos que a gente tem aqui. Talvez você ache algo que te interesse. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Quando... O meu ouvido... Ah, que legal o negocinho ali. Então, aquilo ali é o menuzinho do Blender. Sim, sim. É recomendado que você bote os seus controles pra que você consiga acertar as notas com uma mão, né? WSD ou setinha. Vamos mostrar. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Nunca é um bom sinal. Por que eu vou precisar de minha outra mão? Uh! Escolha o seu personagem. O Boyfriend regenera a vida por 15 segundos. O Pai, ele troca de lugar com o cara por 13 segundos. Os Kid e o Pump, eles trocam todos os projéteis. Projéteis? Projéteis. Em doce. O Pico destrói todos os perigos na tela. A mamãe, ela é invencível por 15 segundos. Os Senpai, ele tem um power-up aleatório. Uh! Personais de mod. O Enders, ele tem um projéter maior e ele tem projéteis. Ele é imune a bombas? Bombas? Que? Bombas. Por 20 segundos. É... Um vendedor de portas, porta a porta. Ele faz chover... Ele faz chover por 15 segundos, eu não sei o que significa. O Campo Minado, ele... Ele bota dois mousers na tela por 20 segundos. A planta do mod do peixe. Ela acerta as notas automaticamente por 20 segundos. Gato. Um gato que diminui a... Diminui a música do projéteis por 26 segundos. Isso, ó. É, ok. Eu vou jogar com o Boyfriend, porque eu quero algo mais... Mais... Lembrável. Mais familiar, pelo menos. Não é muito. O que é isso? É... Olá, pequeno. Por favor, sente-se. Ah, espera. Não tem nenhum lugar pra sentar aqui. Parece que você vai ter que ficar de pé. Você causou muita destruição durante aquele tempo com a velha Suzane, você sabe? Eu não tenho ideia do que ele tá falando. Não, não sabe. Pegou aquele macaco a semana inteira pra limpar a... A bagunça que você fez. É, eu acho que o Boyfriend também não faz ideia do que ele tá falando. Eu peguei um interesse em você depois daquela... Daquilo tudo. Então eu te trouxe aqui pra testar. Ah, e aí, amigo. Você tá pronto pra um sono? Boa, boa. Eu não vou te testar... Só na cantoria. Vamos ver o quão confiante você é como um atirador. O quê? Meu Deus do céu, o que é isso? Instrutões! Meu Deus do céu! O oponente vai enviar projéteis na sua direção quando ele canta. Mira com o mouse e aperta... E aperta o botão esquerdo pra neutralizar eles. Cuidado com os projéteis de bomba. Eles vão explodir se você apertar eles com o botão esquerdo. Aperte com o botão direito pra neutralizá-los. Aperte espaço ou o botão no meio do mouse pra ativar o poder do seu personagem. Você só pode usar por uma quantidade limitada de tempo. De vezes. E termine a fase com 50% ou mais de vida, senão você morre. Nossa! Ok. 3, 2, 1... Olha só a HUD, parece que eu fiz no Photoshop pela primeira vez. Isso é a HUD do Blender! Tem um monte de coisa. Uh, uh, olha ali, ali, seta! Meu Deus do céu! Tá, não é tão difícil, ó. Dá pra fazer espaço aqui. Calma, tá começando a vir um monte. Nossa, como é que você tá fazendo isso? Tipo... Infelizmente, eu sou um bom atirador. Talvez não tanto, calma. Meu Deus do céu, esse molho vai me deixar bisco. É, você tem que ir lá pros dois lados. Ah, não. Outro botão agora. Calma. Você lembra quando isso era um jogo de ritmo que eu não precisava ter dois cérebros? Lembro que você tem que enfrentar o pai da mina e a mãe. Agora você tem que enfrentar um cubo. Meu Deus do céu. Tá, tá, calma. Ok, ok, ok. Assim, não foi difícil, mas foi complicado. Música. A música é boa, amor. Eu gostei da música. Not too shabby. Eu não sei o que significa shabby, mas tipo... Não foi tão mal, peraí. E aí, ele já não tava nem fazendo bibbop. Ele só tá em gás. Sim, sim. A estabilidade do plano e tudo aquilo. Eu sei. Pessoas da segunda dimensão não deviam estar aqui muito tempo. Blá, blá, blá. Foi a Suzane que contou isso pra você da última vez que você veio aqui, não foi? Quem é a Suzane? Por favor, alguém me diz quem é a Suzane nos comentários. Por favor, eu não faço muita ideia de quem é. Ignore isso por enquanto. Nós temos outra música a ver. Tô forte. Meu Deus do céu. Além daquelas infusões... É. Observe pelas bombas do tempo. Elas vão gradualmente ficar vermelhas e explodir... Depois de algum tempo, segura o botão direito nelas por 3 segundos pra desarmar. Aí tem os power-ups que você pega clicando do normal, tá? Calma, calma. Nem usou os power-ups do BF, né? Ah, o power-up do BF é recuperar a vida. É acertar a nota. É acertar a nota. É acertar a nota que eu sei. 3, 2, 1, go! Ok, é a maapra, né? Meu cérebro para de funcionar, só começa a gritar. Não é? E aí Muita nota Eu explodi alguma coisa Mas eu explodi errado Eu cliquei no power up E todos viraram Contra ele Ah, quase pontei Ah, de novo Uh, agora é isso Só segurar o botão no mouse e sair esfregando na tela Praticamente Ok, ok Tá Ficou difícil? Se continuar ficar mais difícil Eu vou precisar da tua ajuda Sinceramente Meu ovo É isso aí Eu vou ser honesto É, francamente eu não me importo sobre a instabilidade do plano Você está no meu território, então o que eu falo vale Mas e se o céu cair? Quem liga? Amigo, o que você está falando? O outro Não, você não vai dar o fora Além disso nós temos direito a outra música Ok Instruções Mensagens de erro vão... Ok, ok Entra aqui Calma aí Dá dois aí Ok, agora eu me controlo o mouse Calma lá É difícil Quando aparecer o erro Na... Você tem que clicar no ok Só que você tem que clicar certo Aparentemente Tipo, eu estava fazendo assim Eu só segurava o botão do mouse E eu ia esfregando ele nas notas E elas iam sumindo Mas esse daqui você tem que tirar e dar um clique completo Ai lá, me ajuda para eu ficar cansado só no resto Deixa eu salvar da coisa Errou Errou Ah, mas veio uma escadinha muito boa Errou 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 Consegui Errou 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 Minha coisa Limpa, limpa isso aí, limpa isso aí Ah, clica no Power Up, Power Up Zoom Obrigado Não sei o que ele é porque é que ele é mais um, mas eu cliquei Nossa senhora, eu sou muito bom Errou Errou Que que na bomba, que que na bomba Ia ser o perfecto, eu ia no clico da bomba E olha essa sarta, a sarta escondida ali, embaixo da barrinha safada Tem duas bombas aqui, me ajuda Me ajuda Ah, obrigado Tá bom Tá bom Fácil LOL Fácil LOL? Ah, é bem mais fácil É bem mais Pessoal, eu não posso mentir Esplêndido Você é uma espécie interessante GADU Cadu Cadu Ei, é a criança do cabelo azul que a gente conheceu antes Oi Ah, olha quem é Ah tá, é todo mundo Então o Cubo te trouxe aqui também Então nos vemos de novo Eu nunca joguei o mod do Enders, na verdade De todas as pessoas, você tinha que estar aqui Eu também nunca joguei o mod do Clube Minado Não, calma 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 Semana Cente Calma, calma O Vendedor de Portas Miau Miau Vendo vocês todos num lugar só, eu mudei minha cabeça Eu não, eu mudei Mudei minha ideia Mudei minha ideia Que tal uma... Uma balanceada? Dois de vocês vão me desafiar E se vocês ganharem, eu deixo todos saírem E se a gente perder? Vocês vão ficar aqui pra sempre Ai, eu quase esqueci Vocês vão me enfrentar na minha forma final, ok Esperável Eu não sou mais um Cubo do Blender não texturizado Eu agora sou o Cubo do Blender um pouco mais arredondado com textura Que tal agora, quem consegue me enfrentar? Isso é muito, isso é muito Ele é um Cubo com as arestas redondas, feito porquê É, tá bem feitinho pelo menos E agora quem mais vai me enfrentar? Eu vou escolher? Uh, eu escolho Vai, quem você quer ser? Vai escolher A mãe Tem um gato Tem um gato, então é um gato Eu tô com 700, 800 FPS Eu queria continuar isso Meu Deus do céu 3, 2, 1 A música começou, Donando Tem uma bomba do meu lado Tá armando Tem fiozinho Uh, o gato canta também Ah, vai pro espaço aí, na moral O espaço só me curou SOCORRA Ah, ele tem que desviar Olha ele desviando das setinhas Uma bundão, velho Eu tenho que correr das próprias setinhas, velho Ah, eu vou conseguir Ah, eu vou conseguir Infelizmente eu sou muito bom aí Pode descer aquele erro ali, se quiser O Gation me ensinou melhor É muito coisa Dei certo, eu tô chegando em mim Você me viu uma seta ou uma bomba? Uma seta Nossa, nossa, a seta tem mistura agora Você tá apertando Ah, não Tinha uma seta expurgation Não, não Eu vi Uma seta preta Eu vi uma seta preta E eu olhei E eu Com todos os meus dois neurônios Eles se juntaram e eles falaram Eu vou apertar essa seta O que pode dar errado não, é mesmo? Ah, eu não Eu não sabia que ele ia ter um expurgation do nada Não teve aviso Não teve aquele negócio Tá, não apertar a seta preta Olha isso, tem uma vermelha Meio preta que eu não Olha ali, desliga, vai aparecer Olha ali Olha ali Olha ali Era aquela ali Era aquela pretona ali Gata Eu sou simplesmente a melhor do mundo, calma Foquinha streak não Tá aí sendo enxado As elas tão virando, ela tão louco Eu não vou apertar aquela ali Porque eu não sei se eu devo apertar ela não Vai passar a vontade Tá Mas tem que ser uma preta não Parece que é um paladão feio na moral Não, eu não ia conseguir fazer ele Porque eu tô assim não Mas tá acumulando muita coisa É Eu acho que apareceu outra seta de burguete ali que eu ignorei Também Mas eu ignorei Sem saber Ou só Você vai aí também Ah, dá pra ser muito preto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô ignorando toda seta meio pretinha que aparece na minha frente Eu acho que você me matou, mas eu não tenho certeza Você viu isso, não viu? Eu vi Me juntou com uns 10 mísseis e vieram tudo na minha cara Ó, eu segurei o botão direito, não sei se funcionou Bem, isso foi esquisito, não foi? Bi-plop É, parece que a gente É um bom relacionamento deles Ela falando completamente normal e aí do lado é tipo Um bundle UBUBLUBLUBLUBLU Ela olhou com o porto Quer... Quer pegar sorvete? Ei, eu quero sorvete Yes Ah ok, é esse? Deixa eu ver se é música secreta Não, o povo não tem música secreta Não, eu não tenho música secreta Não, eu não tenho música secreta Deixa eu ver aqui É só uma dificuldade A única coisa que muda é o personagem que você usa ali em cima Ok, mas é de bomba, é de bomba né Não, tipo, muda só os poderes Só que, sendo bem sincero Eu nem usei os poderes direito Porque a gente é muito bom, né? Óbvio Mas é isso, família O mod de hoje vai ficando por aqui Eu já tô preparando o mod do Jeff the Killer Não se surpreende, hein O mod de hoje foi recomendado por essa pessoa Que está na tela Insira a pessoa aqui E acho que por isso é isso, né, velho Vamos ficar por aqui Dá like, se inscreve, abre a inscrição Veja coisa legal Olha o gráfico O gráfico Não deixa o gráfico te enganar Olha o gráfico, se inscreve, tamo junto Quer falar alguma coisa? Coloca texturas nos cubos Bota texturas no cubo, por favor E aí Se inscreva no canal.